Bom dia! Será que o artista já nasce pronto ou precisa ser lapidado pelo ambiente em que vive? Hoje o meu Paraná conta a história de um imigrante japonês. Haruo Hara foi agricultor, como tantos outros, mas deixou a sua marca registrada em imagens que transformaram a vida no campo em poesia. A vida deste mestre da fotografia virou um filme, que este mês arrebatou prêmios, crítica e público no Festival de Cinema de Gramado. A história é maravilhosa, né? Porque é um cara que criou uma obra em silêncio ao longo de 50 anos. É um artista do cotidiano. Um filme que realmente pegou o espírito do meu pai. Haruo Ohara de Rodrigo Grota Na noite, em Gramado, a consagração do cinema londrinense. Cinco prêmios num dos festivais mais importantes do país. A gente já estava feliz do filme ter entrado na seleção de curtas nacionais, né? Mas a gente achava que talvez, se fosse ganhar algum prêmio, teria muita chance de ganhar na questão da fotografia, já que é um dos aspectos do filme que mais se destaca, já que a gente está fazendo um filme sobre o fotógrafo. Daí, quando começaram a surgir outros prêmios de direção, melhor filme de júri de estudantes, melhor filme de júri oficial, Poxa, foi uma surpresa muito boa, porque é uma certeza que o filme vai ser divulgado muito. A obra do Haruo vai poder chegar a pessoas no Brasil inteiro. Na estante, a imagem do prestígio. O Kikito de melhor diretor foi um dos mais celebrados pelo cineasta forasteiro de Pés Vermelhos. Rodrigo Grota, 32 anos, nasceu em Marília, interior de São Paulo, mas divide seu tempo entre Londrina, Curitiba e São Paulo. Um prêmio em Gramado é uma espécie de reconhecimento de um festival muito antigo na América Latina, muito antigo no Brasil. É um festival que já tem uma seriedade no meio cinematográfico e você, então, tem uma espécie de reconhecimento já ligado à sua obra. O curta-metragem que levou a batelada de prêmios em Gramado conta a história de Haruo Ohara, imigrante japonês que veio com a família para o Brasil em 1927. Agricultor apaixonado por fotografia, ele registrou com técnica e sensibilidade a rotina simples do campo. O filme é uma homenagem do cinema ao mestre das imagens. Na tela grande, o diretor resgata o mesmo universo do artista. A vida em família. A busca pela luz perfeita. A composição ideal. O filme não é uma reprodução exata das fotos que o Haruo tirou, mas sim um diálogo aproximativo com a estética do Haruo. São 15 minutos de contemplação. A única fala é um áudio original do fotógrafo, incluído na gravação. Desde o começo, achava que o Haruo seria um filme silencioso pela questão dele ter esse método de trabalho, de composição fotográfica dentro de um certo silêncio completo. Ele gostava de sair sozinho, às vezes, para a natureza, para a zona rural, para tirar fotos. E às vezes ele levava um ou dois filhos para servir também de modelo para ele. Em 2003, o encontro casual entre os dois talentos. Rodrigo Grota viu algumas fotos de Haruo O'Hara e ficou impressionado com a qualidade do material, com o lirismo das imagens. Depois, leu a biografia do fotógrafo. E aí teve a certeza de que tinha em mãos mais uma boa história para contar. Surgiu, então, a ideia de tentar fazer um filme que mostra a vida do Haruo, mas não de forma, assim, narrativa, contando uma história e tal, mas mostra-se a vida na zona rural, na intimidade do laboratório, intimidade com a família. Mas, sobretudo, é um filme que se preocupa em mostrar o que acontece na mente do Haruo, na mente do personagem. É um filme de ficção, o Haruo O'Hara, mas criado a partir de uma estrutura de documentário. Com o roteiro na mão, o grupo pôs o pé na estrada. Foi atrás de incentivos, locações. Como o sítio do Zohara, em Londrina, já foi engolido pela cidade, os produtores visitaram antigas fazendas de café na região. Em Rolândia, encontraram duas propriedades com cenários quase ideais. Muito difícil achar uma construção de madeira, né, que fosse parecida com essas da época da década de 40 e 50. Eles conseguiram preservar ali a história, né, nessas fazendas. Eu achei muito bom. É uma valorização de algo tão especial que a nossa história aqui, do norte de Paraná. Na região que tem uma grande colônia japonesa, os produtores não tiveram trabalho para fechar o elenco. Selecionaram mais ou menos umas 20, 30 pessoas, incluindo alguns filhos de Haruo O'Hara. Todos descendentes. Nenhum ator profissional. O protagonista, esse foi um achado. Marco Rissatomi estava num evento quando foi abordado pela produção. Professor universitário, ele tem o mesmo jeito discreto do fotógrafo. E acabou escolhido para interpretar Haruo O'Hara. Uma pessoa que eu não conhecia, passei a conhecer, passei a gostar. Estou amando, estou sentindo, assim, bastante... Incorporou o Haruo O'Hara. Exatamente. A gente perde até as palavras, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Em pouco tempo de fazer parte da história, a gente percebe que tem muito para conhecer ainda. É muito gostoso. Ele tem um jeito do meu avô, sabe? Ele é simples e é meio tímido. E ele tem um jeitinho, sabe? Não sei explicar. É um jeitinho que era dele, aquele jeitinho meigo, né? Fisicamente, a gente percebe que existe uma semelhança, mas é mais pelo que as pessoas falam, né? As pessoas falam que é parecido, a gente acaba acreditando nisso, né? Com Marco e companhia, o filme foi rodado durante nove dias, em julho do ano passado. O tempo frio ajudou, e a equipe gravou sequências que lembram imagens clássicas do fotógrafo. Quando a gente entrou na zona rural, de repente se viu diante de uma neblina muito densa, assim, muito grande, a gente falou, nossa, o filme já vai começar com uma neblina dessas que é perfeita para a gente que lia. Até porque o nome inicial do filme era Pausa para Neblina. Do orçamento de 80 mil reais, metade foi gasta na finalização do filme em São Paulo. O resultado, o Brasil inteiro pôde conferir naquela festa de Quiquitos, em Gramado. Já pegou já? Não. Vamos ver. Vamos ver. Rapaz, tem mais de um quilo. O prestígio é maior que o peso, né? A gente está no caminho certo, né, de fazer cinema, por mais que em Londrina seja mais difícil, a gente não quer sair daqui, a gente quer continuar fazendo os filmes em Londrina e continuar fazendo os filmes que contam as histórias da cidade para rodar o mundo aí, o Brasil e o mundo com as histórias daqui, por que não, né? Na semana seguinte à premiação, o diretor e parte da equipe se encontraram com a família de Haruo Hara, em Londrina. Filhos, filhas, netos, estava todo mundo lá. Noite de homenagens e de agradecimentos. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Legal, né? Alguma coisa, a gente estava aguardando. Agora, cinco prêmios, realmente foi, assim, chocante. A gente ficou exultando de contente, porque meu pai disse que era um mestre na fotografia e encontrou outro mestre aí, né? Isso é uma grande satisfação para nós. Sempre tive muita admiração por ele, agora eu agradeço de coração tudo o que ele fez pelo meu pai, né? A gente agradece por poder ter a honra de fazer um filme sobre o Haruo, né? Que para a gente é um grande mestre da arte visual de Londrina. A seguir, de volta ao campo, a emoção dos filhos de Haruo Hara ao relembrar o trabalho do pai. A gente agradece por poder ter a honra de fazer um filme sobre o Haruo Hara ao relembrar o trabalho do pai.